Essa é a modelo Gabi Salé. E o conteúdo bem quente dela está em promoção na FanFever. Acesse fanfever.com barra Gabi Salé. E veja tudo que ela não posta aqui, hein? E eu posto tudo na minha FanFever, né? Até porque eu participo de mansões que são patrocinadas pela FanFever, a mansão da UniU. E lá eu faço conteúdo com todas as meninas e tudo mais. E está tudo lá na minha FanFever. É, só que você está escondendo o negócio. Você vira o concorrente nossa, né? Você tem um podcast de putaria que eu estou sabendo. Inclusive, quem quer ele lá no meu podcast, vai ter a segunda parte. Você vai estar de cumbia. Eu vou. Essa é a parte que eu não assinei o contrato ainda. Como que é esse podcast de vocês? Explica um pouquinho para a gente. O podcast, ele é bem legal. A primeira parte, a gente fala bem da sua vida. A gente vai querer saber sobre a sua vida e tudo mais. Vai ser uma... Vai conhecer o Didi. Tá, e eu posso levar o Chachá junto no dia? Pode, com certeza. Deve. E aí, na segunda parte, é onde as coisas mais esquentam. E essa segunda parte, o YouTube não deixa a gente postar e vai para a FanFever. Tá. E lá é onde a gente vai te entrevistar mais à vontade, assim. Até porque o nome do podcast é NudeCast. Então, tem que ter o Nude, não só o Cache. E eu vou ter que estar de sunga? Exatamente. Ou sem nada, se você quiser também. Ou sem nada, mostrando a virgulinha, não dá, né? Ela não tem um tamanho adequado para aparecer nos vídeos aí. Mas se eu colocar um shortinho safado, não vai? Ai, vai. Mas você vai ter que estar bem à vontade. Aqueles do bad boy, que tem o bad boy na bunda? Pode ser também. Tá bom. Eu vou ver o figurino, então. E o melhor é que não é só eu, são mais duas gostosas te entrevistando. E é. Já quero, já topamos. Iremos no seu podcast. Essa mulher voltou a ser f... Deixa eu te falar um negocinho. Ah, isso não é garrafa pet para reciclar. Que?